Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado e esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz, eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Ô paixão, Frank Lopes sempre apaixonado Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado e esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz, eu tenho direito Vou fazer tudo o que não fiz, eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou enterrar o meu passado e esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz, eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar 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 Nunca mais quero saber de me apaixonar